Fala galera do YouTube, tudo bem? Pra você que está entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu me chamo Jonathan Sverde e esse aqui é o meu canal onde eu posto meus vídeos tutoriais de costura, vídeos de costura, vídeos de modelagem todos os vídeos voltados a essa área da costura no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês essa daqui é a base da frente, ó, da calça e eu vou mostrar pra vocês como que eu vou traçar o bolso aqui, nessa parte aqui é, da base você pode fazer alterações de acordo do seu gosto, mas no vídeo de hoje eu vim dar pra vocês só como se fosse uma ideia de como você pode estar fazendo isso, não que precise ser necessariamente dessa forma, você pode fazer modelos de bolso diferente, aquele que é tipo uma faquinha geladinha assim você pode fazer bolsinho quadradinho você pode fazer bolso do jeito que você quiser eu vou estar ensinando aqui uma forma bem tradicional de a gente se fazer um bolso eu já no vídeo anterior ensinei como que a gente tira o cos, ó, eu já mostrei como que tira, já fiz um vídeo ensinando como fazer modelagem também, se você não assistiu, você pode estar entrando na descrição do vídeo vai estar aí tudo certinho, que que eu vou fazer o bolso, ó, eu vou querer que ele tenha 11 centímetros, então com o auxílio da fita métrica eu venho aqui e vou sair 11 centímetros, marco aqui e eu vou descer 7, ó isso aqui é uma coisa opcional você pode fazer o bolso do tamanho que você quiser se você quiser ele um pouco maior se você quiser ele um pouco menor você que decide, o que que eu vou fazer eu vou ligar agora este pontinho aqui a este ponto aqui com uma linha curva então eu vou utilizar um gabarito, ó vou colocar aqui só pra mim poder fazer essa linha curva daqui até aqui, ó eu já botei aqui, ó a minha linha do bolsinho, ó é só recortar agora, ó eu já botei o meu bolso da frente, ó o meu bolso da frente da calça retirei aqui esse aqui vai ser o meu bolsinho, ó a parte do bolso da frente da calça já vai estar aqui certinho olha só, por que que eu ainda não deixei aqui no molde eu não deixei aquela partezinha da bagulha por quê? porque eu vou ter que ver o tamanho do zíper que eu vou estar utilizando aqui eu não sei se eu vou colocar um de 10, se eu vou colocar um de 15 então na hora do corte no tecido eu vou estar deixando aqui na frente, ó aquele pedacinho assim pra mim estar fazendo o acabamento certinho, viradinho calças jeans, calças de brim elas tem aqui na parte de trás aquele recortezinho deixa eu mostrar pra vocês olha só, tá vendo? ela tem esse recortezinho aqui essa aqui é uma calça que eu gosto bastante eu fiz isso pra uma modelagem como se fosse de uma calça desse mesmo modelo, assim aqui nessa parte, ó ela tem esse recorte aqui tá vendo? então eu vou ensinar pra vocês como que a gente vai distribuir ele aqui certinho como que a gente vai deixar esse recorte e a posição certa pra gente estar pregando o bolso a linha do bolso aqui, ó pra que ela fique certinho na modelagem, ó ela tem uma pinça aqui na parte de trás então o que eu gosto de fazer? eu já vou fechar logo essa pinça porque eu não vou querer calça com pinça se fosse uma calça social, tudo bem eu deixaria mas não é uma calça social que eu vou querer venho aqui, ó essa vermelhinha aqui vou fechar e vou colar um durex em cima dela o recorte, ele é muito simples de fazer é só você vir nessa parte de cá você vai descer 5cm aqui, ó daqui até aqui desce 5 marca do lado de cá, ó a gente desce 4cm em vez de descer 5cm igual lá desce 4cm é como se fosse uma curva, ó que ela vai uma linha na na meio torta pro lado de cá assim, ó que a gente vai fazendo então eu vou vir aqui, ó com o auxílio dessa régua e vou ligar cliquei aqui eu já tenho a minha linha do recorte agora como que eu vou fazer pra eu poder achar o bolso onde eu vou colocar o bolso o que que eu vou fazer eu venho aqui, ó vou descer 5cm e vou marcar só pra mim ter uma base marco 5 vai ser aqui do lado de cá, ó eu vou entrar 5cm também vou marcar aqui, então o meu local onde eu vou marcar vai ser aqui, ó 5 entrando e 5 descendo o bolso vai iniciar daqui do lado de cá eu vou descer 5cm também, ó desço 5 agora eu vou traçar uma linha reta o meu bolso ele vai vindo aqui, ó deste ponto aqui, ó eu vou determinar isso aqui é tudo você que determina o tamanho do bolso onde você vai querer tudo certinho o bolso ele não vai poder vir muito pra cá ele vai ter que partir daqui, ó porque essa parte aqui, ó é como se fosse aquele meio o meio das duas partes o meio do gancho então o bolso ele tem que iniciar daqui normalmente eu deixo 16cm ou 15cm depende você pode vir aqui nessa linha aqui, ó e marcar até 16cm eu vou vir aqui e vou marcar só até 15cm vou querer um bolsinho pequeno vou marcar aqui então depois, ó eu fiz essa marcação quando eu for fazer o bolso aqui na parte de trás o bolso ele vai ter que ter o tamanho de 15cm e eu vou determinar o tamanho dele aqui, ó o tamanhozinho do bolso aqui, ó nessa parte então o que eu vou fazer? o bolso essa parte você vai determinar e vai decidir o tamanho que você quer eu vou tirar o meu recorte aqui, ó essa parte aqui vai ser destacada porque eu vou estar fazendo a calça com um recorte bem aqui então ó recorto e eu já vou ter aqui o meu recortezinho da parte de trás eu sempre gosto de anotar, ó recorte 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 traseiro calça aí eu sempre deixo anotado assim, ó pra eu poder saber certinho onde ele vai ficar e o bolso eu já tô com o localzinho marcado aqui então é isso aí até o próximo vídeo eu vou estar costurando essa calça se você é um grande inscrito no meu canal você pode estar se inscrevendo dê um joinha no vídeo pra poder incentivar passe na minha página do Gloriano de Costura passe nas minhas redes sociais no meu Instagram no meu Snapchat então galera até o próximo vídeo um abraço